Oi gente, trazendo mais uma novidade de câmeras IP, muito fácil de você configurar no meu canal Marcos Matos e Você e essa câmera é da Innova, que é de fácil configuração. Quando você compra ela e tira da caixa, o que é que ela compõe? A câmera manual simples, mas dá para você ver o aplicativo que vai estar na descrição do vídeo. O suporte, que é muito fácil de você conectar aqui, olha só, girar já está conectado e depois você parafusar na parede, também já vem os parafusos aqui. Vou tirar o suporte, é prático. A fonte para você ligar na câmera é muito fácil, é como um carregador do celular. Você vai conectar aqui na tomada e também atrás da câmera. Lembrando que essa câmera aqui da Innova, ela não vem o cartão para você colocar aqui na parte traseira. O cartão não é conectado mais aqui. A Innova sempre inovando, né? O cartão de memória você vai girar aqui e vai ser conectado aqui embaixo o cartão de memória dessa câmera da Innova. Os modelos das outras marcas são aqui atrás e essa da Innova fica debaixo da câmera. Você pode movimentar ela aqui para colocar o cartão. Lembrando também, sempre quando você configurar essa câmera, às vezes pode dar algum erro. Você pode vir aqui, ela ligada na tomada, você vai... Esse faião acompanha. Aqui no reset, aqui durante 10 segundos para voltar de fábrica. E ela vai falar e você vai configurar facilmente. Facilmente, né? Muito simples. Lembrando que quando você baixa o aplicativo da Innova, e você coloca para configurar, que vai... No vídeo vai estar mostrando. Você pega a câmera e o seu celular com o aplicativo aberto, para escanear o QR, é assim. Posiciona a câmera e enfrenta o celular. E mede aí uns 10 centímetros, né? E a câmera vai sinalizar quando ela está configurando. Então é muito fácil. Assista o meu vídeo. Vou entrar no aplicativo. Quando você já se cadastra, ele já entra nessa tela. Aqui eu venho aqui mais. Vou mostrar como você configura de duas maneiras. Primeiro, eu vou configurar aqui da primeira maneira. Câmera inteligente. Vou clicar. Dispositivo adicionado pelo QR. Vou clicar aqui. A câmera já está ligada na tomada. Próximo passo. Aqui vai pedir a senha da sua casa. Eu vou colocar a senha aqui da minha casa. Ok. Próximo passo. Você vai apontar o celular para a frente da lente da câmera. Ela bipou. Já falou que já está conectada, né? Ouviu o bip, né? Aqui eu vou colocar aqui. Ouviu o bip de luzes. Vou clicar. Ela vai começar a procurar a câmera. Já está indo bem rápido aqui. Já falou também da marca da Innova, né? Eu vou colocar aqui sala. Iniciar período. E aqui vamos clicar na câmera. Já conectei. E ela já está aqui conectada a câmera. Então é muito prática você configurar essa câmera da Innova. De fácil configuração. Vou baixar aqui o áudio dela. Aqui embaixo, você observa. Vou abrir de novo aqui a câmera. Tem aqui SD. Ela vem nesse formato de baixa definição. Então eu coloco HD para a imagem ficar. Eu posso gravar no cartão de memória? É perfeito. Pode. E você pode estar controlando. Pode também. Se você não tiver o cartão de memória, por enquanto você pode vir aqui. Vai clicar mais. Vídeo aqui embaixo do lado esquerdo. Já está gravando. Eu vou deixar gravar aqui um pouco. Ah, quero parar de gravar. Eu clico aqui de novo. Onde está vermelho. Vídeo. Já parou a gravação. Como é que eu faço para reproduzir essa imagem que eu gravei direto no celular? Você vai voltar aqui no canto esquerdo da tela. E você observa. Voltou para essa página aqui. Vou voltar de novo. Sair. Voltou para aqui. Onde está eu coloquei sala. Determinei o nome da câmera. Aqui embaixo tem dispositivo. Que é essa câmera que está conectada. Eu vou vir aqui embaixo. Menu. Vai aparecer aqui. Meu álbum. Eu vou clicar. E aqui tem um vídeo que eu já gravei. Já tem vários vídeos gravados aqui. Esse que eu gravei agora é de 7 segundos. Vou clicar nele. Estou falando. Então essa é a maneira de você reproduzir. De novo. Utilizando a gravação direto na câmera. Quando você coloca o cartão de memória. Vou vir aqui. Dispositivo. Aí você vai vir aqui primeiro. Catraca. Ela pode gravar direto no aplicativo. Você utilizando cartão de memória. Ou gravação em nuvem. Você tem que pagar. No caso. Então vamos ver aqui. Você colocou o cartão de memória. Eu tenho que vir aqui embaixo. Reproduzir vídeo a partir. Aqui está a nuvem. Se tivesse pago. Você ia reproduzir pela nuvem. Vou clicar aqui em nuvem. Reproduzir a partir de cartão de memória. Ou seja. Quando você coloca o cartão de memória. Você tem que colocar. Reproduzir pelo cartão de memória. Porque senão você não vai conseguir. Visualizar essas gravações. Vou voltar aqui de novo. Então quando eu coloco o cartão de memória. Vou clicar aqui na câmera. Eu já deixei determinado. Eu quero reproduzir pelo cartão de memória. Você vai clicar aqui. No canto. Aqui do lado dessa. Parecendo uma máquina de tirar foto. Você vai clicar do lado. Que é para você reproduzir o que está no cartão de memória. E aqui do lado. Lado esquerdo. Tem a data que você começou a gravar. Depois que você formatar o cartão. Você já está podendo fazer essas reproduções de gravação. Das gravações aqui. Vou entrar em catraca de novo. No catraca ele vai me dar as opções. O que eu posso fazer com essa câmera. A área de direcção. Você pode marcar onde você quer. Que mande o alerta aqui para o movimento. Também. Estou marcando aqui. Concluído. Aqui já estou dando várias opções. O que a câmera faz. Dispositivo aqui. Dispositivo de armazenamento. Você vai colocar o cartão de memória. Para começar a gravar. E depois você vai ver. Como é fácil reproduzir. Aqui é rastreamento inteligente. Eu vou clicar. Já em rastreamento inteligente. E vou voltar aqui. Vou movimentar. Vou clicar na câmera. E a câmera já está me seguindo. Vou me abaixar aqui. Ela inova. Alguns recursos que ela faz. Vamos entrar aqui. Catraca. Se eu quiser. A primeira opção aqui. Inverter a imagem. Eu posso colocar essa câmera de ponta cabeça. Eu posso. Um exemplo. Vou entrar aqui. Inverter a imagem. Vou clicar. Agora eu vou aparecer de novo aqui. Na tela. Eu estou de ponta cabeça. Ah Marcos. Como é que eu faço para me deixar a imagem correta? Se eu não colocar aliás. A câmera. De ponta cabeça. Aí eu venho aqui. Inverter a imagem. Clico. Está azul. Vou clicar. Vai voltar para a imagem normal. Aí eu venho aqui de novo. Ela inverteu. Então é uma câmera muito prática. Essa câmera. Além de ter um custo benefício barato. É uma câmera que está ganhando espaço. E é muito fácil. E prática de você configurar. Vou entrar de novo aqui em Catraca. Onde você tem mais recursos. Você pode habilitar aqui. O rastreamento inteligente. Ele vem desmarcado. Ele vem assim. Então se você habilitar aqui. Rastreamento inteligente. Ele vai seguir você. Outra opção boa também. De você marcar aqui. A área de detecção de movimento. Quando tem movimento nessa área. Você pode receber uma notificação. Você vem aqui. Vamos vir aqui na parte. Que você está. Para receber a notificação no seu celular. Você pode ligar uma sirene também aqui. Vai tocar direto na câmera. Tom de alarme. Vou desligar. Agora como é que eu faço para eu receber uma notificação. No celular. Você vem aqui embaixo. Depois de área de detecção. Definições de empurrar. Você clica. E você aqui. Receber notificação. Vai receber as notificações no seu celular. Como receber. Você clica aqui. E vai determinar um tempo que você quer. A cada um minuto. A cada cinco minutos. A cada dez minutos. E aí. Até uma hora. Você consegue. Está programando esse tempo de intervalo aí. Vou voltar aqui. Deixei marcado. Então. Eu vou receber. A cada um minuto. Eu vou receber a notificação. Se não tiver ninguém no local. Quando tiver gente. Você deixa desabilitada. Essa função. Para desabilitar. Só clicar aqui. Depois que você. Ah. Eu quero receber. Não tem ninguém no local. Eu vou sair. Deixa aqui. O período que você quer. Entrou a pessoa. Já. Já te manda. A notificação no celular. Umas questões. Muito práticas. De você estar mexendo nessa câmera. Uma câmera muito boa da Innova. E aqui também. Você já aproveita aqui. No começo dela. Você pode determinar o horário. Coloquei o nome da câmera. Sala. Já está abrindo a função de rastreamento. E como é que eu faço agora. Para mim. Compartilhar essa câmera. Muito fácil. Você vai voltar aqui de novo. No começo. Vamos voltar aqui no começo. Voltei mais uma vez. No canto esquerdo. E aí você quer. Compartilhar essa câmera. Para outra pessoa. Vamos voltar aqui de novo. Logo no início. Quando você. Logo no início da câmera. Antes de entrar na imagem. Você observa que tem aqui. O nome da câmera. Eu coloquei. Sala. O formato de nuvem. E aqui tem esses três pontinhos. Do lado aqui. Do formato da nuvem. Você clica nesse três pontinhos. Vai clicar. Adicionar membro da família. Você vai clicar aqui. E você vai digitar aqui. Ou o número do celular da pessoa. Onze. E o número. Ou o e-mail. E vai apelidar ele. Vai dar um apelido aí. É muito fácil. Você escreveu no meu canal.